Neste vídeo eu vou apresentar a resolução de um exercício referência à disciplina de reuso e componente de software e esse exercício diz respeito a aspectos de projeto de componentes e composição. Então o problema em questão aqui é um problema que envolve a negociação de ações na bolsa de valores e ele parte de um componente vendedor aqui que anuncia ações para vender com pelo menos estes dados aqui que é o proprietário, a empresa, a quantidade e o valor. E aí a ideia é que existe um segundo componente que a gente vai chamar de componente monitor que está aqui, que é este aqui, que tem duas propriedades. A primeira é a empresa que ele está monitorando e a segunda é o valor. E com essas duas propriedades, este componente monitor fica monitorando as ações e quando uma certa empresa chega, tem um valor abaixo, igual abaixo àquele, ele recomenda para um terceiro componente, que é o componente que a gente vai chamar aqui de comprador, ele recomenda para este terceiro componente que este terceiro componente compre a ação. E aí o componente comprador para comprar a ação vai mandar de volta uma mensagem para este componente vendedor dizendo que ele quer comprar a ação. Aí a questão pede para que se monte a resolução disso, começando pelo DTO. Então o DTO está representado aqui, eu pensei dessa maneira, mas há outras possíveis soluções. Então o que eu pensei aqui? Uma possibilidade é você ter um DTO, que é este aqui, que é para as ações que são anunciadas, uma especialização dele com as ações recomendadas, que acrescenta um campo que é a quantidade recomendada e outra especialização dele, que é a quantidade, que tem a quantidade a comprar. Foi uma ideia de como isso poderia ser feito, mas pode ser feito de várias outras maneiras. Por exemplo, você poderia ter um DTO só com vários campos e cada um vai acrescentando um campo. Você pode não usar herança. Mas a ideia é que, por exemplo, essa configuração que eu fiz permitiu o seguinte, por exemplo, entre, vamos lá, vamos ver como é que eu organizei as interfaces. Esse primeiro objeto, que é o que anuncia, eu coloquei nessa primeira interface, onde eu mando, eu dou um send ações. Então na verdade é essa comunicação aqui, olha, essa comunicação aqui entre o vendedor e o monitor, vai as ações que são anunciadas para a venda. Se eu fosse ver do ponto de vista de eventos, ao invés de pensar numa interface, eu vou pensar no DTO, ações à venda, e o que esse cara anuncia e o que esse cara monitora. Na verdade, separar os objetos em classes diferentes, apesar de não ser obrigatório, pode ser interessante quando você trabalha com eventos, porque aí você diferencia os eventos, principalmente se eu ligasse esses componentes no barramento. Então para esse problema não seria obrigatório, mas se eu tivesse um barramento, seria interessante eu diferenciar os tipos de objetos. Aí, em seguida, eu tenho o componente, eu tenho uma interface chamada iRecomenda, que, o que que faz essa interface iRecomenda? Ela executa a recomendação, né? Então você imagina o seguinte, essa aqui é a interface, né? E essa interface recebe ações recomendadas, que é essa especialização do que anuncia a ação, né? E é essa comunicação aqui, ó. Significa que esse componente monitor, ele tem um filtro determinado pela empresa que ele está monitorando e o valor, tá? Em relação à versão que está lá na lista, né? O exercício, eu simplifiquei esses nomes para ficar mais fácil, tá? E aí, ele vai mandar esse objeto, ações recomendadas, onde ele tem a quantidade que ele recomenda, é o campo que ele acrescenta. E aí o comprador vai ser notificado disso. Aí uma vez o comprador notificado disso, ele pode então, ele provavelmente vai decidir comprar. Como é que ele vai fazer? Então ele recebeu essa mensagem e agora a gente entra no terceiro tipo, que ele vai construir essa mensagem de qual é a quantidade nesse compra aqui, né? Então, através dessa interface aqui, olha, né? Que é a iCompra, ele vai fazer uma solicitação para o cara de cá que ele quer comprar essas ações, tá? Então essa é uma das maneiras. Aqui embaixo eu tenho a mesma visão, só que com eventos. Então esse aqui é um evento que vai ser ações à venda. Esse aqui aí, esses caras que estão aqui são os DTOs, né? Então, ações à venda, né? Ações recomendadas e ações para compra. Então daqui pra cá vai ações à venda. Depois tem aqui nesse trecho vai ações recomendadas daqui pra cá. E finalmente, nesse último trecho embaixo, né? Esse terceiro trecho embaixo aqui vai ações para compra. Voltando. Tá, agora vamos estudar a questão seguinte, ela faz a seguinte questão. Não, não, não é a questão seguinte. É a letra B, né? Ela diz assim, como seria o fluxo conectando os componentes se eu quisesse que ele filtrasse a empresa Tabajara toda vez que o valor da ação for menor ou igual a 37. Então, eu peguei as duas propriedades e configurei aqui, olha, a empresa Tabajara. Significa que quando ele configura esse componente desse jeito e o valor 37, né? E aí, o que que acontece? Ele primeiro anuncia a venda, então ele vai chamar o componente vendedor para anunciar a venda. Aí, o resultado disso vem para analisar a venda, que vai fazer a análise da venda. E vai mandar o resultado. Aí ele testa, eu recomendo ou não recomendo? Se eu não recomendar, se eu recomendar eu vou para o compra ações, né? Eu vou chamar esse componente de compra ações e mando. Se eu não recomendar eu vou para o fim, né? Então esse fluxo é muito parecido com aquele das notícias também, né? Do jeito que a gente fez. Ok? Obrigado.